No canto lá, só no curvo, aquele malandro. É. É. We can land here. Eles vão vir em stage também, então moçada, vamos lá pro fundo, brabo. Entrou um cara no meu YouTube lá falando, entrou um cara no meu YouTube falando lá chora mais. 1.300, brabo. 1.200, brabo. 100. Falando que é jogador profissional. Que não sei o quê, que eu tô chorando. Profissional, vai. Vou mandar ele chupar, chupar hula. Esquad com nós. Sim, dois esquad, viu? Dois, só dois, sim. Vamos cair no começo aqui, ó. Não deu pra ir lá pro... Não deu pra ir lá pro fundão mesmo, brabo? Ô, pega só uma arma aí. Se tiver duas, deixa uma aí, véi. Deixei uma arma aí. Ó, peguei uma S-Val. Não vou pegar mais nenhuma. Vocês podem pegar outra arma aí. Me virar com ela até... Porra, não tá rodando placa, bicho. Que desgrama. Vamos casa aélica ali, ó. Vamos casa aélica. Vocês já estão prontos? Já estou prontos, já. Agora eu consegui rodar uma placa, bora. Estão prontos. Caralho, o jogo não roda uma placa. Os caras estão lá no fundo, lá. Vou pegar o helicóptero. Olha o reformador no chão aí, ó. o cara droppou aqui ó, puxa nesse cara aqui, eu tô contigo, droppou lá um, dois aqui atrás, com, comigo atrás eu não tenho placa, eu matei dois, agora eu tô com dez placas, o que é Júlio, tem dois, eu preciso de placa, também, tá faltando duas placas aqui olha, tem, já conseguiu, não, pega comigo aqui, tem duas placas, bravo, tenho dez placas aqui, solta aí, bicho, algum aí pra mim, pelo menos duas aí eu quebrei dois aqui na MX9, o MX9 bruta, viu, vai, se fosse ela, bravo, eu tinha morrido o cara, sabe o que o cara morreu? o cara caiu separado rebote, rebote, os caras dropparam, dropparam em cima de mim, bravo, caiu dois pra um lado e dois pro outro caiu dois em cima de mim, quase me matou, eu matei os dois eu tenho um, corri, matei o outro, aí eles caiu outro em cima de vocês Mc10, quem vai? aonde? eu quero eu quero, eu quero, Mc10 bravo, tem uma balada blanca, um chiquitito cadê a Mc10? não, não tem balada blanca não pegaram a Mc10? bala blanca aonde tá a Mc10? eu não achei não tá aí embaixo pegaram então, alguém pegou a Mc10 mano? fala se pegou, fala não peguei mano, não peguei, não peguei eu tô com a MX9 com a RPD então cadê a Mc10? cadê a Mc10, marca lá então eu tenho, eu tenho eu tenho eu tenho, vem vem dá-me a tua arma desculpa é só falar que pegou, não dá nada só pra não ficar procurando igual tonto ah, entendi não entendi, velho não entendi bora, 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 bora meter o pé daqui cara, a MX9 me salvou viu, viu Mega me salvou ali, dois caras velho ruxaram os dois e morreram os dois sem vida nenhuma acabado meu colete todo bateu um cara bala blanca tem, não tem bala blanca ok, dois e cinquenta, você quer? eu vou pegar a melhoria e bota o reformador aí, viu? quer bala blanca, Julio? sim valeu, valeu, valeu não é uma do que... ... ... . 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 Aqui, o diabo está indo para cima. O diabo está indo para cima. Aqui, o diabo está indo para cima. O diabo está indo para cima. Eles não estão pegando. O diabo está indo para cima. O diabo está conseguindo. Si, o diabo está indo para cima. Vamos atrás dele, ó o drop de arma, vamos embora. O de arma. Perdido a gente. Vamos chegar lá com ele descendo. Dá pra passar pro outro direto. E põe mais rápido com o helicóptero isso aqui. Porra, 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 porra. Ô Mega, entrou um tal de YouTube, chora, não sei o que, chora mais. Entrou lá no meu YouTube lá, falou que ele é jogador profissional e que só escovi isso. Você nem viu que vídeo que é. E que eu sou chorão. Corta, corta, corta. Pera aí, cara aí. Pô, bravo. Travou? É pra descer? Não, não. Travou. Tá dentro do gás lá, dentro da smoke. O cara tava solo aqui, velho. Tava solo. O cara tem sorte, hein. Pera, 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 bravo. Esqueci minha Uder aqui, peguei minha Uder. Bora. Aí não há, nada errado. Carro. Tá atrás da gente, de moto. Carro. Carro. Dê muita bala nele. Peguei. Peguei. Peguei, pega. Pega a cover. Aqui ó. Segura, segura Ah Eu caí Só um, só um Não, não, tem mais um Não é mais só um Agora sim Roda a tag, Roda a tag Vem de segundo Esse é meu lodo Cuidado lá em cima Barrão Snipe Snipe Bote, pirocão é bote Que que eu faço agora Agrupa Isso é undo, isso é undo Chama a tag Ah, é seu? Foi mal, Julio Cadê o reformador? Cadê o reformador? Eu quero reformador no chão Botei aqui Da tirolesa Quero me atirando de Snipe aqui Eu quero pegar ele Trape o cara Trape o cara Trape o cara Ô Larry, cover pra mim, bro No cover, pode ir Eu tô precisando de placa Sem placa De acordo Pega a cover Valeu, valeu Valeu, valeu Número 1, tomou minha munição Tem muco Tomou muito Tinha um Snipe matrando, sei da onde Eu dei nele, ali ó. Vou pegar ele. Lá na tirolesa, lá ó. Vamos ruxar ele. Vou pegar esse cavalo. Vou pegar ele daqui de cima. Vou pegar ele aqui de cima. Trapo de tirolesa, o aeroporto já foi entregado. Move aqui para chegar armazenado. Vamos agrupar, vamos agrupar. Olha o gás, vamos embora. Bora. O cara está no roxinho aqui, ó. Toma agrupar. Fala um dos três aí. Que dá aqui, estou acelerado. Avisando de reformador aí. Bota logo que sai da safe, vou botar dois aí no chão. Chegou o Brânia. Você vem comigo ou... O aeroporto está chegando. O aeroporto está chegando. Bora, bora, bora. Bravo, bravo, bravo. Pegou o Mega, pegou aqui com o Drone. Bora. Subindo aí. Calou de pra cacete. Vambora, velho. Vambora. Não dá pra parar não. Vou pegar reformador, todo mundo tem? Eu estou com três. Eu não tenho. Vou botar logo aqui, ó. Toda hora que tiver, toda hora que tiver reformador, solta. Toda hora que tiver, solta. Não, mas vocês estão na frente, Fih. Como é que eu vou botar se não pegar, ué? Correndo igual o Brasilestado aí. Então, mas toda hora que tiver, solta. Eu botei toda hora. Da treta ali, eu botei todo tempo. Ele carrega ou solta. Carrega ou solta. É, é isso aí. Carrega ou solta. Não, eu estou soltando. Porque às vezes no meio da treta não pode pegar, entendeu? Sim, sim, exatamente. No meio da treta eu estou soltando o tempo todo. É porque não dá pra perceber que você está trocando. Pega pra direita aqui, ó. Carrega ou solta. 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 Conte bom. Aí eu vim... Eles estão atrasados. Eles estão atrasados. O que é isso aqui? Cadê a FHJ? Tá aí? Vamos sair daqui. Lampou no rabo. Ele tá expulsado com esse bagulho aí. Com certeza. Tomei, 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 tomei. Lá de cima. Dá um tiro, dá um tiro, dá um tiro, dá um tiro. Ó, outro aqui em mim. Tô tirando bala em mim aqui. Tô rilando. Seja comendo. Me dá cover, dee de cover. Inimitado. O airdrop está chegando. Nossa! Acima! 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 Mas vai ter que ir, ó o gás. O sniper lá embaixo, 240, 240. Roda a minha tag logo. Só vamos, só vamos, só vamos. Pega a esquerda aqui, ó. Vamos, vamos. E deixa os caras pra trás. É, vamos embora, vamos embora. Só vem, só vem. Olha o meu helicóptero à esquerda. Ah, é dos caras aí, né? Qualquer coisa, corre, porque eles vão cantar a nossa costa. Com certeza. Eu tô correndo o que dá aqui. Eles voltaram a pegar a tag lá, ó. Tem o Snow vindo. Porque eu tô mantindo tudo quando foi lá dali. Cara, na minha trap lá, ó. Eu tô com a smoke pronta aqui. Se você começar a atirar, eu meto a smoke. Só rodar de um lado. Só vai, só vai. A esquerda tem o Snow. Eu tô com a smoke na mão já. Tenta aí algum drop, deixa eu pegar ele lá. O Snow tá aqui perto. Tá chegando a gente aqui. O Snow chegando em mim. Tem as lutes. Arrebenta, arrebenta. Boa. Matei, matei. Tentei dois tiros ainda. Cai aqui com nós, Mega. Tem lute aqui. Tem lute aqui pra você. Olha o reformador do chão, reformador do chão, reformador do chão. Beleza, morro. O cara tá com uma bobo da corte aí, ó. Tem lute aqui. Obrigado. Tem lute aqui. Tem lute aqui. Tem lute aqui. Tem lute aqui. Volta então. Recua. Volta, 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 volta. Recua. Só recua aí. Vem pra squad. Mega. Mega pegou lute. Lute, Mega. Lute, Mega. Pô. Morra, rapaziada. Barrão. 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 Todo mundo tá lá na frente. Todo mundo correndo, cara. Todo mundo correndo que nem do goleiro? Todo mundo correndo que nem do goleiro.